Meu bolso era vazio, já tá lotado de malote Puta se gozando, rebolando, deixo forte Bota ela de gota, ela quer andar de carro bicho Quero que se foda, meto bala no teu poste Meu bolso era vazio, já tá lotado de malote Puta se gozando, rebolando, deixo forte Bota ela de gota, ela quer andar de carro bicho Quero que se foda, meto bala no teu poste Me deixa excitado, rebolando sem calcinha Pronto na minha base, vai ter que trazer amiguinha Rebola chapada, vem rebola, não latiga Tá foda bolada, eu vou te levar pra casinha Meu bolso tá lotado de dinheiro, aleluia Minha cama tá lotada de piranha, aleluia Corrente de maciço, eu mereço, amém Agradeço todo dia pela minha vida Valão de carro bicho, amenaçado é o meu caminho Puta me chupando, só lá me deixa calmeio Faço muita grana, multiplico bem facinho Para que tá feito, não é de gang, então menina Chapada de risco, meu bicho vazou bucana Quase cinco puta no hotel de Copacabana Imagina nós fodendo muito lá em Bahama Tenho muita grana, virei só andar de piranha Meu bolso era vazio, já tá lotado de malote Puta se gozando, rebolando, deixo forte Mota ela de gato, ela quer andar de carro bicho Quero que se foda, meto bala no teu porte Meu bolso era vazio, já tá lotado de malote Puta se gozando, rebolando, deixo forte Mota ela de gato, ela quer andar de carro bicho Quero que se foda, meto bala no teu porte Sarre nessa bunda, ela ficou toda excitada Carre nessa puta, ela ficou toda molhada Eu fudei com o Dereço, já não é má novidade Fode, 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 depois fala que é casada Grana na minha bolsa pra combinar com a minha grife Os não demais se sumou, salhando e me chupando Ela me olhando e fala, você é muito chique Dormindo no mundo enquanto eles tão se matando Só loja com os criadinhos de festa no morro Traz a dor de grife, cheia de ouro no pescoço Ando muito chique, cheia de grana no meu bolso Olha pra minha boca, ela tá coberta de ouro Pescoço pesado, corrente de ouro maciço Traz a dor de amor, não de la coxa, eu fico lindo Meu irmão que abandona, ele sempre esteve comigo Achei que me engana, se bem que é, me quer fudido Meu bolso era vazio, já tá lotado de malote Puta se gozando, rebolando, eu deixo forte Bota ela de gato, ela quer andar de carro bicho Quero que se foda, meto bala no teu porte Meu bolso era vazio, já tá lotado de malote Puta se gozando, rebolando, eu deixo forte Bota ela de gato, ela quer andar de carro bicho Quero que se foda, meto bala no teu porte Quero que se foda, meto bala no teu porte Quero que se foda, meto bala no teu porte